Bom dia, bom dia ao ministro e vou seguir a linha do colega Potiguar, ministro, porque diante da iminência deste novo concurso, os gaúchos estão curiosos para saber quando será lançado o edital e quantas vagas caberão ao Rio Grande do Sul. Se nós não tivermos esse número exato agora, queria que o senhor falasse um pouco da situação do atendimento aqui em solo gaúcho. E outro ponto agora referente ao plano de expansão do INSS, quais serão as próximas agências da Previdência que serão inauguradas aqui no Rio Grande do Sul, ministro? Matheus, com relação ao edital, como eu já disse no início, e isso é uma previsão do INSS, é que teremos no dia 23 de dezembro a publicação do edital para o concurso de técnico e perito do INSS, inicialmente com essas vagas de 1.875 vagas, mas a essas 1.500 vagas de técnico serão acrescidas 500 vagas. Como a de perito, nós completaremos os 500, as 500 vagas. Agora, essa lotação, Estado por Estado, só o edital é que vai trazer com exatidão isso. Eu sei que a ansiedade dos gaúchos é grande. Nesse caso, tanto faz ser gaúcho do Rio Grande do Sul, como o nortista potiguá, como é o caso do meu Estado, do Rio Grande do Norte. A ansiedade é a mesma. Com relação às agências, o programa de expansão, que é chamado PECS, ele tem uma previsão para o Rio Grande do Sul de expansão com 24 novas agências, 24 novas agências no valor de R$ 20.171.141,14.